Olá, bom dia minha gente! Começou a cair uma garoa, agora cedo pela manhã Caiu agora uma garoa nesse dado momento, vamos mostrar para o outro lado aqui Estamos na avenida Flores da Cunha, bem próximo aqui à Assembleia de Deus Centro da Cidade, hein? Você vê aí na telinha aí os pings passando Começou a cair uma garoa Está bem fininha, tem pão que fechou, certo? Presão de chuva hoje O bar do nosso amigo Zuperinho, para quem não conhece o Zuperinho, né? O bar do Zuperinho ali, olha Tem a galera acima do carro e vai Direção ao trabalho Todo ser um outro dia, minha gente Hoje o dia promete, hein? Com chuva na cidade de Macaúbas e na região Região de Guarabia aí choveu bastante, também em Jequié Ontem, o dia todo, forte chuva em Jequié Mas você que acompanha a gente aí, nós estamos ao vivo Agora são, vai dar o quê? Deixa eu ver que horas são agora Agora são sete horas e cinco minutinhos da manhã E aí, meu jovem Beleza? Que eu posto leão Balado, né? E aí, ó Começou a garoar Começou agora a garoa Começou a cair uma chuvica Ai, Deus Que bom, hein? A refrescada boa A gente está saindo daqui a pouquinho para o trabalho Certo? Hoje vai ser na comunidade do Açúdio Novamente Nessa semana o trabalho vai ser na zona rural E aí, galera Chuva na cidade A galera parou ali debaixo do Os motoqueiros pararam ali debaixo da cobertura Aguardando a chuva passar Daqui a pouco o Expresso 222 chega aí Chega aí para a gente embarcar nele Direção ao Açúdio Ai, Deus É, pulando aqui para lá E ali está caindo Tem uma bica d'água ali, ó Ela está fazendo Nossa, garolinho Achava que não ia chover Tem uma olhada A parte seca, a parte molhada Mais cedo eu acordei o quê? Acho que eu acordei umas 4 horas Na hora da manhã hoje E aí não está chovendo, não Agora é que começou Ali o Cris Redentor No centro da tela aí, ó Dá para ver lá o Cris Redentor Lá está chovendo, ó Vou tentar aproximar mais um pouquinho Não pode aproximar muito Porque senão Desfoca bastante o fundo lá, ó Cris Redentor aí na tela, ó A chuva é ida, hein? Eita Você que é de Macaúbas Está em outro estado Em outro país, aí Chuva em Macaúbas agora Começou aí umas 7 horas da manhã, hein? Eita É pão bom Agora sim A galera passando aí de moto Indo para o trabalho De bike Ah, ô, Nen E Nen, ó Nen molha por cima e molha por dentro Começou a engrossar a chuva Ó, já está um barulho aqui na cobertura do poço Esse barulho aí é... E aí, Ricardo Ricardo O Ricardo está ligando aqui na prazer Vamos entender Calma aí, Ricardo Daqui a pouquinho Liga pra você E aí, não Será que vai? Minha água está caindo Eita, não Bom, de onde a gente estiver A gente vai fazer o vídeo, certo? Do que está acontecendo Aqui no município de Macaúbas Qualquer lugar que a gente estiver aí A gente vai fazer o vídeo, né? Ou não Principalmente live A gente vai fazer mais é live É live Vou voltar para o outro lado aqui Parece que a chuva apertou, né? Começou a engrossar Aí está a garota linda Galera ali no bairro do Perim Dá para ver os quem passando na tela aí, ó Aqui dá para ver melhor Nossa, aí dá para ver melhor Chuva em Macaúbas Que bom, hein? Primeira chuva aí Aqui na sede No centro Primeira chuva do ano Prezão de chuva Hoje e amanhã, né? Se não me engano Amanhã também tem prezão Aí volta lá para o dia 18, 19 e 20 Depois do dia 20, se não me engano Também E agora adianta aí É só chuva, minha gente Prezão de chuva Ó, adiantou mais gente aqui Vai na cobertura A chuva engrossou mais um pouquinho Olha lá Cai na água ali Olha lá Quer ver a dica d'água? Olha aí, ó Vou dar um zoom para aquele lado Aqui de cima, tá vendo? A galera é mototaxi aqui, ó Se você chegar em Macaúbas Se você quiser pegar o mototaxi Ó, tem uns meninos aqui no Cusco Também, né? Que faz o serviço de mototaxi Certo? Tem dois ou é três? Tem três Treinam quatro Tem quatro pessoas aqui Que faz o serviço de mototaxi Você pode parar o carro aí, ó Pegar o mototaxi aí E o menino leva onde você quiser, ok? A gente faz A gente divulga sempre os mototaxi Certo? Porque é um trabalho informal deles E eles precisam aí Ganhar um dinheirinho É... Ganhar um dinheirinho Daqui a pouco o Expresso 222 está chegando Vai embarcar em rumo Em direção ao Açule de Macaúbas Tem quatro e o do que é isso? Vão! 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 Aqui em Brumato tá chovendo também Opa, que bom, hein Deixa eu ver quem tá falando aqui Deixa eu clicar no... Ah, Lucinéia Amorinha Valeu, Lucinéia Lá em Brumato tá chovendo agora, hein Lucinéia tá falando lá em Brumato Tá chovendo E aqui a garota vem e tá caindo ainda Tá parando mais Pra correr que dá pra acabar a chuva aí não, né Chega lá, tiver de baixo e aí era Aí você vai lá e volta Dá o passeio É, dá o passeio Eu não acho ruim não, acho é bom Não é nada Era que eu saí lá de casa Tava pinga, tava o quê? Começou a garoar, falei Ih, acho que não é que eu vei não Aí eu vim olhando pro céu Eu falei Agora fechou de ver Foi de... 20 minutos Que eu tô aqui Aí agora O que tiver de foco de incêndio aí Agora já foi, graças a Deus Caindo água, chovendo aí, a era Tem dois aviões aí Combatindo de incêndio Do brejo? É, eita É duro O povo toca fogo Meio sem dó É, eita É, eita É, eita É, minha gente Vou ficando por aqui Qualquer hora a gente volta aí Tá ok A todos tenham um bom dia Eita Obrigado.